Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que são novo e estão chegando agora no canal Seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucie. Aproveitando, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Assim, todas as vezes em que eu fizer receitas novas aqui no canal, vocês irão receber em primeira mão Pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita, ó, deliciosa! Quero estar ensinando vocês a fazer uma deliciosa coxa e sobrecoxa ao molho de mostarda e mel É uma delícia! Vocês querem aprender essa receita? Vem comigo! Roda a vinheta! E para preparar minha receita, aqui eu tenho os ingredientes Aqui eu tenho 1,5 kg de coxa e sobrecoxa Elas já estão limpas, higienizadas, pessoal 4 dentes de alho picado 2 colheres de sopa de mostarda 2 colheres de sopa de mel 1 colher de chá de sal Lembrando vocês, pessoal, que sal é a gosto Vocês vão fazendo e experimentando, né? Que cada um come com... Gosta de mais sal, outros com menos sal Tá bom, pessoal? 1 colher de chá Aqui eu tenho, pessoal, tempero baiano Mas vocês podem estar fazendo com pimenta do reino, tá? 1 colher de chá de páprica A minha páprica é picante Suco de 1 limão E aqui eu tenho orégano 1 colherzinha de chá de orégano E agora, vamos à receita? Aqui tem umas 6 coxas e sobrecoxa, tá? Aqui eu vou começar a temperar elas Vou colocar o alho O sal O tempero baiano Vocês podem estar substituindo pela pimenta do reino A páprica Páprica, pessoal, ou colorau, tá? Vou colocar o orégano Vou colocar o limão O suco do limão E vou mexer, pessoal Aqui, pessoal, eu vou misturar o mel Com a mostarda Olha que maravilha, pessoal É maravilhoso Fica deliciosa essa receita Eu mesma aqui em casa, eu gosto muito Misturar assim, ó Olha só, pessoal Misturei bem os temperos Agora eu vou colocar o molhinho de mostarda Misturei todo o molho de mostarda Mostarda e mel aqui Agora eu vou deixar descansar, pessoal Por 10 minutos E eu volto Já se passaram 10 minutos Descansando Aqui eu tenho minha assadeira Vou colocar um fiozinho de azeite No fundo Pode ser azeite ou óleo E vou colocar as coxas Pessoal, olha só Eu não tirei a pele do frango Porque essa pele aqui, pessoal Vai proteger É o frango Pra não ficar ressecado E solta aquele gostinho Maravilhoso no frango Eu limpei, assim, por baixo Da pele Eu tirei, né Limpei tudinho Ficou tudo bem limpinho Aqui agora eu vou colocar o restante Do molho por cima E o cheiro tá maravilhoso Não é isso, Gabriel? Maravilhoso, hein, mãe? Enquanto isso, pessoal Vocês já colocam O forno de vocês Pra aquecer O meu já tá aquecendo Eu deixo sempre aquecendo Por 10, 15 minutos antes Agora, pessoal Eu vou tá levando ao forno Por cerca de 40, 45 minutos Ou até esse frango ficar Bem douradinho Assadinho Eu volto pra tá falando pra vocês Quantos minutos ficou assando O meu frango, tá bom? Pessoal, acabei de tirar do forno Ficou uma maravilha, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da minha receita Se vocês gostou Deixa bastante like Bastante joinha Compartilhe bastante Com seus amigos Com seus vizinhos Com seus familiares Olha, pessoal Ficou maravilhoso Olha só Com seus vizinhos Que lindo O cheiro tá maravilhoso Aqui na minha cozinha Maravilhoso, hein, mãe? Nossa Tá Olha aquele cheiro, pessoal Que vocês olha Vocês façam Depois vocês Deixa lá nos comentários Como que a receita de vocês ficou E agora é a melhor parte Não é mesmo, Gabriel? Não é, a melhor parte Eu vou tá provando Como que ficou essa delícia, pessoal Ficou maravilhoso Ficou no forno Assando por 50 minutos, pessoal 50 minutos E ficou essa maravilha Olha só Como que ficou lindo Essa delícia De coxa E sobrecoxa Ao molho de mostário de mel Ficou maravilhoso Que maravilha Olha Ficou uma delícia Agora eu vou tá Cortando aqui Pra tá provando Como que ficou essa maravilha Fica super macio, pessoal Olha Olha só Essa Essa carne ainda Fica sensacional, pessoal Maravilhoso, hein, mãe? Nossa Que com arroz Com a salada Uma macarronada, hein, Gabriel? Sim, mãe Fica maravilhoso É tudo de bom, pessoal É tudo de bom Que delícia Maravilha, hein, mãe? Que já tá dando água na boca, mãe? É tudo de bom, Gabriel Tudo de bom, hein? Olha, pessoal Com esse molhinho aqui, olha Olha É a melhor parte, pessoal Essa parte aqui eu amo Eu e o Gabriel Que maravilha O cheiro aqui na cozinha da minha mãe Tá sensacional Faça essa receita Eu tenho certeza Que vocês vão amar Vocês vão se surpreender com ela Porque fica uma delícia Né mesmo, mãe? Nossa, gente Fica muito bom Olha, pessoal Vou provar de novo Que tá maravilhoso Uma delícia Muito bom Muito bom mesmo, pessoal Pessoal, vou tá dando o Gabriel E eu quero mesmo, hein, mãe? Meu Deus Eu não resisto Olha, Gabriel Que delícia, Gabriel Que delícia, pessoal Olha só Muito bom Maravilhoso mesmo Deixa eu provar aqui E o molho, pessoal Fica aquele molho agridoce Olha, fica maravilhoso, pessoal Hum Fica sensacional O fio da mostarda É maravilha, mãe Não é mesmo, Gabriel? Meu Deus, pessoal Faça essa receita Fica bom demais Muito suculento Né, mãe? A carne Nossa, fica Olha, a carne fica Pessoal, molinha Fica suculenta Macia, né, mãe? Isso O franguinho fica macio Não fica ressecado Não é mesmo, Gabriel? Verdade Nossa, gente Fica maravilhoso Pessoal E eu Aguardo vocês Nas próximas receitas Um beijo no coração De cada um de vocês Vão ficar aqui Olha, pessoal Comendo Que tá uma maravilha, pessoal Uma dica da Lucy Sirva com arroz branco Uma salada Ou uma macarronada Beijo no coração De cada um de vocês Tchau Até a próxima Tchau